Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é mais um vídeo aí do canal Matheus, o famoso Titã via cabo, que ele vai falar aí do Marcelo de Guerra que a gente sabe muito bem porque tá até na foto da thumb dele. Bom, vamos ver esse vídeo aí então galera eu tô gostando muito dos vídeos do Matheus, então vou começar a trazer um pouco mais frequência aqui eu pretendo trazer também a parte 1 até a parte 4 aí do resumão que ele fez de Shingeki no Kyojin porque eu já trouxe a parte 5, vocês gostaram bastante também, se ele trouxer outras eu pretendo trazer também não sei se vou trazer exatamente em ordem, talvez ele dá um A4 e eu trago em ordem mas a partir disso aí, por exemplo, A6 ou A7, alguma coisa assim, eu vou trazer antes dessas outras 4 aí, pode acontecer então vamos ver esse vídeo aí galera, se vocês estarem gostando dos react aqui do canal não esquece de deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações também não esquece de dar uma passada lá no site roxinho, tá aí na descrição o link eu faço live nas quintas e nos domingos, outros dias, onde tem lançamentos aí de animes pra gente assistir junto e sem mais enrolação, bora pro vídeo Fala pessoal, vamos aqui a mais uma análise de gigantes pelados Shippuden dessa vez analisaremos aqui todos os episódios lançados até então dessa última temporada Mateus preguiçoso, não quer gravar toda semana calma menino banho, acontece que recentemente rolou umas paradas tensas na comunidade otaku um boato que a Shueisha estava derrubando aí contas no Twitter que tem imagens dos animes que ela tem direito, sabe? então bateu aquele medo de tipo, e se ela começa a derrubar os canais do YouTube também que tem, o dele dá a zoa ver felizmente todo esse boato foi desmentido pela própria editora recentemente e agora com o cagaço tendo passado, por enquanto podemos enfim analisar essa nova temporada sei que as coisas não estão saindo muito o que a gente quer, mas pra compensar a falta das análises no final desse vídeo, temos uma surpresinha pra vocês tudo certo? então sem mais enrolação, vamos logo a análise que meu Deus do céu 6 episódios, temos muita coisa pra falar bem, essa temporada voltou a diferentasse além de sermos introducidos ali no núcleo novo de personagens que é o de Marley, né? outra grande diferença é que o estúdio mapa refez o design de todos os personagens eu pra falar a verdade, não tô nem aí pra design de personagens pra quem acompanha os garranchos lá do Isayama no mangá sabe que boniteza, nunca foi o forte de Shingeki no Kyojin mas, na minha opinião, existem coisas aí que são indispensáveis em Shingeki no Kyojin vocês vão tirar o sorriso desse cara? vocês vão? vamos! sim, o mapa não chamou a liquidyose eu realmente queria uma abertura com spoiler com cenas marcantes do que irá acontecer na temporada ou se o problema era os spoilers, só tem spoiler falso todas as aberturas passadas tiveram essas cenas assim que tipo, era spoiler falso tipo, não tem cena do titã colossal destruindo uma montanha as aberturas, muitas vezes, servem pra gente se recordar daqui a uns anos de tudo que passou naquela temporada eu esperava algo completamente diferente dessa abertura mesmo assim, eu respeito aí o mapa e quem gostou da abertura eu não morro não, sabe? porque a abertura não foi do jeito que eu quis bem, sobre a abertura meu Deus do céu eu fico imaginando o diretor explicando como ia ser a animação dela pro pessoal lá que trabalha com ele, velho aí pum, aí tá depois surge umas costelas colossais depois os prequitos caindo do cérebro depois pum, pá, gui e aí? mas assim, você não vai colocar os titãs na abertura mais explosão? claro, bora tudo começo minha parte favorita da abertura é o final dela quando aparece o Eren e os outros titãs nesse amontoado de corpos de gesso aí temos ali o titã de ataque, o blindado e o colossal com mais nitidez, né? que dá pra ver logo de cara ali o que eu acredito ser o titã bestial e ali a titã jegue e já com um pouco de dificuldade notamos ali o que eu acho ser o titã martelo de guerra e ali o titã mandíbulo a titã fêmea e o titã primordial não consegui achar não mas deve tá aí se vocês acharem, manda lá um tweet que eu dou retweet bem, a temporada já começa do outro lado do mar sim, bem longe da ia para e já quero começar falando de um dos nossos novos protagonistas Falco, parente do nosso querido Grais que dizem que até hoje corre dos titãs, coitado o que quero dar um destaque aqui é para essa frase que o Falco fala no primeiro episódio eu estava pulando por aí com a espada na mão falando uns bã com os titãs um comentário que pode ser visto como bestilha porém, se tratando de Shingeki no Kyojin sugiro fortemente que você guarde essa cena até o fim do anime pois eu chuto que ela é um spoiler de algo muito importante que vai acontecer no final do mangá que nem te saiu ainda, viu? bem, além do Falco conhecemos também os outros candidatos a herdarem um titã encoraçado a Gabi Brown que é a prima do Laina e o tapete de Marleano e o cosplay de Obito e temos também o Colt Grais que é irmão do Falco e também o futuro herdeiro do titã bestial eles estão ali em frente ao Forte Slav e qual o contexto dessa guerra toda que está rolando aí? bem depois que o mundo ficou sabendo do fracasso da missão de recuperar o titã fundador lá na Ia Paradis os países ali do Oriente Médio começaram a tretar com Marley já que ela tinha perdido ali dois titãs o encoraçado e a titã fêmea e essa temporada já começa exatamente no clímax dessa guerra o grupo de novos protagonistas está ali entrecheirado ali em frente ao Forte Slava e eles estão ali parados porque pra que eles consigam atacar o Forte eles terão que acabar com o trem blindado tem esse que é armado com artilharia anti-titã uma nova arma criada ali pra esbagaçar com os titãs de Marley só pra você ter uma ideia nem a couraça do titã blindado tanca um hit dessa porra é 100% chance de ter falecido o hit no primeiro tiro tem uma criança ali, atira nela credo mano, é uma criança só isso com o trem blindado tombado Marley lança seus titãs para atacarem o Forte Slava o irmão do Marcel usando o titã mandíbula pois é a história você demorou e alguém acabou comendo em mim antes de você e a pico usando o seu titã jegue sim, um dos titãs mais inúteis de Shinkei no Kyojin porém como Resident Evil 4 já provou se o problema é uma inútil basta que você coloque uma armadura nela que o problema está resolvido outro que apareceu foi o nosso querido liner e aí já começa as polêmicas dessa temporada os titãs em 3D eu saio daqui viu, se você continuar eu saio calma Mar, pute tem encoraçado, ficou de boa, ficou da hora eu estou estressado já com vocês calma, calma, bora assistir calma, calma mas antes eu queria comentar aqui um pouco sobre outra grande novidade que um mapa testou no segundo episódio de Shinkei no Kyojin que foi a tal da rotoscopia que é esse tipo de animação aí que tenta criar movimentos mais fluidos como se fossem movimentos reais, sabe? algumas partes até que ficaram daoras, mas outras e esse retorno para Liberio mostra o contraste monstruoso do retorno dos guerreiros de Marley com o retorno dos soldados da tropa de exploração enquanto a tropa voltava com a cara de perdemos família os guerreiros chegam mal de boas bem nisso temos um grande flashback do Line em que ele lembra ali de todo o treino que ele fez até ele virar um guerreiro e até ele receber o titã encoraçado esse flashback aí até me lembrou um pouco lá da primeira temporada quando o Kate lá falava o nome dos recrutas lá e ficava falando as qualidades dele e aqui em Marley temos praticamente a mesma coisa com o Magaf falando ali de fundo né só que é levado a um patamar muito mais colossal, sabe? e duas coisas me chamaram muita atenção nesse flashback a primeira o pai do Laina é o Marleyano e não quero falar aqui do quão triste é saber que o pai dele considera o filho uma vergonha, sabe? pois é filho da puta vai pro carnaval e depois não quer sumir, né? o que eu quero dar uma ênfase aqui é sobre o sangue do Laina tipo, não era só os Eldianos que podia se transformar em titã tipo, mas o Laina tem meio sangue Marleyano isso não bloqueia a transformação não tipo, não precisa ser 100% Eldiano puro porque se for assim e o Levi, que nós sabemos que o pai dele provavelmente foi um Eldiano aleatório ali do submundo que pagou pra ganhar carinho da mãe do menino Ben Blade lá então ele sendo metade Eldiano poderia também se tornar um titã? bem, fica aí aberto o debate outra coisa que me chamou a atenção foi a cena do Beiro Torto depois que ele derruba a muralha ele tinha acabado da bicuda no portão tava ali todo sonso tentando sair de fininho quando do nada tá porra, tá vindo titã aí, fodeu cadê, cadê, cadê ela? onde ela mora? oi? onde mora a vagabunda? ali, moço obrigada bora ver quem é a boazona agora essa perigeta de bairro ele comeu você, foi? pois eu também sério, esse é um dos maiores mistérios de Shingeki no Keojin porque diabos a titã sorridente ignorou o Beiro Torto e acho que não teremos essa resposta nunca não, viu? porque o mangá já tá no fim e duvido muito que isso aí possa ser revelado numa reta final dessa então a explicação vai ser a que todo mundo acha que ela quis se vingar da outra manhã do Grisha mesmo bem depois do flashback temos uma cena bem pesada que eu mostro lá e na linha em uma sala pronto pra dar um fim à sua vida acho que chegou a minha hora oh céus, bati na parede porque estou muito nervoso sim, que saco a Gabi vai me vencer nossa, como estou puto nossa caraca, velho eu tenho que proteger as crianças o que eu tava pensando, velho? eu preciso viver, cara o moço bati naquela parede lá e falei o que o senhor pediu aqui pra eu falar aqui obrigado, Falco eu não poderia perdê-lo ainda perder quem? mudando de assunto preciso te recompensar pelo favor que titã você gostaria de herdar fora o encuraçado? ah, com certeza não bestial, né? afinal, o meu irmão é quem vai herdar ele no futuro, né? é mesmo, né? bem, nesse meio tempo o Marley recebe uma visita bem inusitada a visita da família Taiba e o seu atual patriarca Willis Taiba diz que durante o festival irá revelar ao mundo a verdade sobre a história da grande guerra titã que aquela história de Marley ter derrotado o império eldiano é tudo balela na verdade foi o Carl Fritz vulgo rei baiano que desistiu dos eldianos e seguiu sozinho para ir a Parade e aí todo mundo acreditou que a guerra dos titãs havia acabado porque a família Taiba se juntou com Marley e aí os dois chutaram a bunda do Carl Fritz e falando em festival bora logo pra ele ô Laina vem cá, vem cá, vem cá onde? aqui, ó vem cá alô, abestado tá, porra sim, meus amigos o Eren se infiltrou em Marley mas também não tinha jeito, né? o pessoal parou de ir pra Parades pra sequestrar ele o coitado ficou em abstinência e se auto-sequestrou ao que parece o Eren se infiltrou ali no exército de Marley durante a guerra do Oriente Médio ali, ele entrou no bolo ali e aí durante esse tempo ele conheceu o Falco e começou a tentar uma aproximação com o garoto inclusive ele pediu ao Falco para entregar algumas cartas pra ele que até agora não sabemos pra quem elas foram enviadas e quando o festival estava prestes a começar o Eren pediu para que o Falco chamasse o Laina com o papinho deles serem velhos amigos e agora o Eren está cara a cara com o Laina com a mão machucada bem debaixo de um prédio atrás do palco onde irá rolar a declaração de guerra do Willis Taiba meus amigos já deu pra entender quais são as intenções do nosso menino a atacar ele não é mesmo velho por favor cala a boca senta aí senta aí escuta aí essa é a maior parte do discurso ele falou o meu nome o Falco bem enquanto rola essas paradas aí a Pico e o Galeado são guiados por um soldado até o Capitão Magar mas quando ele chega no local aquilo acaba se mostrando uma armadilha tanto que a Pico já desconfiava momentos antes disso aí e não é porque ela é inteligente pra caralho não eu jurava que esse soldado aí era o Cone disfarçado porque puta que pariu quem teve a ideia de merda de colocar uma barba marrom em uma pessoa que é loira porra se não é o Cone com certeza foi ele que deu essa ideia na moral voltando pro nosso menino Tatakaê Laina eu sou que nem você não é não velho sou velho lembra que eu queria ser você quando crescesse não é velho tira isso da cabeça por favor você é o protagonista você é gente boa você é a melhor pessoa desse momento os caras quando te batem você dá o outro lado da face porque vingança nunca é a solução você é o orgulho dos protagonistas dos chones você é o futuro da humanidade na moral Laina pega aqui velho que bom que você me entende ah que bom que você me entendeu Laina foi aqui e agora toma no cu é olha aqueles efeitos especiais essa daqui é de verdade corre negada sim meus amigos o Eren se transformou em Titã e não só devorou o Willis Taiba como também começou a causar um verdadeiro massacre ali até o nosso querido Udo e Sofia partiram dessa pra melhor e a bichinha da Gabi ficar como quando vira isso aí cagada só que no meio daqueles estumbros a verdadeira portadora do Titã Martelo de Guerra surge se impressione com a transformação e a aparição do último grande Titã de Shingu após levar muito murro do Eren o Titã Martelo de Guerra prega o Eren em uma estaca gigante porque esse é o poder dele ele é praticamente um alquimista federal o Martelo de Guerra ele também cria um martelo prepara ele pra caçapar o Eren e diz Eren Yeager na filmadora quais são suas últimas palavras me casa agora tu quer ir pra casa agora? acho que ele quis dizer que quer uma casa agora acho que ele tá puto e confundiu a gente com um MST cheguei meu homem bem lá onde a Pico e o Galhag foram presos a equipe da Titã Jag resgata os dois ali e quando eles saem pra fora olha os barulhinhos ai meus amigos eles chegaram olha a cara da Pico olha a cara de quem tem pesadelos até hoje com o sonzinho desses negócios a tropa de exploração invade o Marley meus amigos e olha isso ai mano olha quantas lança trovão os membros da tropa tem acoplado no braço agora olha quantas lança trovão a Mikasa tem mano por isso tô falando que ela tá parecendo um homem nessa temporada porque meu Deus do céu a mãe é sozinha faz o trabalho de sair junto bem vendo que a situação tá foda de lidar Magaf liga pra todos os setores e pede pra que todos os guerreiros de Marley venham pra aliviar então a galera das montanhas vem de trem a galera da marinha vem com os barcos galera dos barcos agiliza ai porque o negócio aqui não tá fácil não viu pode deixar capitão tamo cheio alô enquanto isso a Mikasa fica lá dando um sermão pro Eren Eren você tem ideia do que você fez? olha o que você fez pessoas inocentes morrer Mikasa eu vou comer um martelo de guerra na cidade a tropa da reparação está fazendo um verdadeiro massacre nos soldados marleanos alguns como o Flock lembra dessa porra que sobreviveu lá na última temporada ele e os outros novatos ali da tropa tão tocando fogo em tudo mas a galera da antiga é mais moderada diz olha é só pra caçapar o pessoal que tá armado os civis a gente deixa vivo tipo quem fala isso é o Kony a Sasha o Jean do Playstation 2 tomar no cu de novo pô mapa tomar no cu também os titãs a gente até perdoava agora os humanos em 3D também vai pela viúva do White Studios a gente tá se esforçando no máximo vocês não sabem o quanto trabalhoso é animar essa porra aí não deixa de vencer rapaz bora assistir aqui o resto vem tá indo pra onde? tô indo caçar mais obras pra fazer anime e falando em Sasha a nossa menina batata virou um sniper e tá só nos falecido ela até capota um montão de guardas ali e olha quem tava com ele pá não matou a principal sobrou uma Sasha credo Kony deixa a mina viva o que uma criança poderia fazer ô ô eu sou o titã mais poderoso pera Mikasa achei a tomada aqui sim meus amigos o titã martelo de guerra funciona via cabra é praticamente um evangelion ali mas também o bicho é roubado que só velho consegue praticamente fazer qualquer arma com a transmutação maluca dela tinha que ter pelo menos um ponto fraco né mais um titã pra coleção mas quando o Eren estava prestes a devorar a senhora Taiba o Galeard surge e tenta morder a nuca do Eren só que quando ele estava prestes a dar mordida no cangote do menino Tatakaê surge ele o nosso menino Bebeleida aparece e corta a mandíbula do Galeard e o episódio acaba com o heróiano pro pessoal da tropa de exploração vindo pra cima dele e ele com a cara de mas mas eu sou um titã por que não estão com medo de mim porque são os demônios da Ia Paradis porra mas tipo apareceu o personagem pra caralho nesse episódio não era tão leve mas vocês não sentiram foto de alguém não tipo cadê o Zeque velho pra caralho olha que massa companheira com quatro jogos a razoca mano é um ganso na real mano muito bom muito bom os vídeos dos Matheus são ótimos cara são bem engraçados é um resumão mesmo que ele fez aí provavelmente ele vai fazer uns três resumão porque se eu não me engano o Shingeki no Kijujim vai ter dezesseis episódios não sei se eles vão fazer uma segunda parte dessa parte que tá tendo agora pra ter sei lá mais uns dezesseis episódios eles vão fazer um filme muita gente ainda questiona exatamente o que vai acontecer pra ter uma continuação até o final né mas o resumão dele é muito legal além de bem explicativo ele sempre tira ele sempre vai naqueles pontos ali bem interessantes de 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 explicação porque às vezes tem coisas que nem a gente que acompanha aqui lembra direito porque ele como grava vídeo desse estilo pro YouTube ele tem que saber exatamente a história de tudo que tá acontecendo ali dentro a gente eu mesmo tive dificuldade pra aprender algumas coisas enquanto tava voltando a lançar a temporada pra me dar de conta de algumas coisas também porque eu assisti Shingeki no Kijujim principalmente as duas primeiras temporadas aí há muito tempo atrás então a gente acaba esquecendo de muita coisa que acontece mas de qualquer forma eles são muito bons além de serem muito engraçados eu vou continuar trazendo aqui como falei pra vocês se vocês tiverem gostando não esquece de deixar um like aí se inscrever no canal ativar o sininho pra receber as notificações também comentem aí se vocês quiserem algum outro vídeo que eu traga no canal dele e até a próxima falou Música Música